Conhecer na prática como será a profissão que vai escolher. Uma escola da cidade abriu as portas durante todo o dia para que jovens pudessem ter acesso a uma feira de informação profissional. Decidir qual carreira seguir no futuro é um dos maiores desafios que especialmente adolescentes têm que enfrentar. É pensando nisso que o Colégio Nossa Senhora das Dores realizou nesta quinta-feira a sétima edição da Feira de Informação Profissional. Um evento que ultrapassou as barreiras do tradicional e inovou, levando experiências práticas para todos os alunos. A importância vai muito além do simples fato dos alunos terem uma visibilidade do mundo do trabalho. É muito além disso. Nossos alunos, os alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores, têm um protagonismo direto que eles estão aí vivenciando e vivenciaram as etapas que antecederam a realização da feira. A feira procura tornar os próprios alunos protagonistas de todas as carreiras. Tudo isso para vivenciar as experiências bem de perto. De acordo com a psicóloga escolar, os estudantes das séries finais foram encarregados de orientar outras escolas visitantes, passando assim por diversas áreas. A gente chama, convida alunos do ensino médio para fazerem parte desse evento na equipe de apoio. Vocês podem ver que eles estão aí correndo todos de verdinho. São um apoio realmente eficaz, eficiente. E a gente até se surpreende. Segurança, tecnologia, arquitetura, universidades, educação física, cursos técnicos e, claro, a TV Zoom, que não poderia faltar. O estande de jornalismo estava a todo vapor, com muitos jovens interessados na área. Essa professora é literalmente fã do evento e não faltou nenhuma edição. Eles vêm todos os anos. Todos os anos que tem a feira, a gente traz os alunos. E a Secretaria Municipal de Educação faz uma parceria com o Colégio Nossa Senhora das Dores. E aí as escolas são comunicadas, e como a gente sempre vem, e sempre é um sucesso, então a gente nunca deixa de vir, né? Para as jovens Annalice e Nicole, que ainda tem um longo caminho pela frente, já que estão no primeiro ano do ensino médio, a feira pôde tornar tudo mais claro, quando for a hora de pular para a faculdade. Mesmo sendo do primeiro ano, a gente fica muito confuso, porque são milhares de informações, de profissões, né? Que tem. Então, a gente se sente muito confuso. E a feira, ela realmente esclarece, porque a gente pode conhecer na prática, sobre cada profissão. A gente está tendo uma clareza muito grande, até porque tem diversos estandes de todas as áreas. A gente está tendo simulações. E aqui no colégio é muito interessante, porque tem sempre alguma coisa estimulando a gente a aprender de coisas de diversas áreas. O evento começou bem cedo, e se encerrou às cinco da tarde. Além disso, foi oportunidade também para a instituição comemorar seus 125 anos. Esse é mais um momento muito rico neste ano, no qual comemoramos 125 anos de nossa escola. As expectativas são grandes e já estão se concretizando. Nós desejamos que todos os jovens que nos visitem possam hoje repensar as suas escolhas, efetivá-las ou trocá-las de forma a se realizarem cada vez de um modo mais pleno. Obrigado.